Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza, e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês, dessa vez eu vou aqui com a Nurse, a melhor killia do jogo, tá bom, essa killia, eu tenho uma admiração por ela, mano, é muito bom, eu amo jogar com essa killia, se vocês forem ver no canal lá em 2018, já tinha vários videozinhos com ela aí sem ser comentado, eu sempre gostei muito de jogar com ela, velho, ela é muito, muito forte, e pode acabar com a partida em questão de segundos, um minuto, tu consegue acabar com a partida, com ela, mano, ela é muito boa, de verdade, só que ela é muito difícil de jogar, mano, e eu tô aqui com essa build, dessa vez eu trouxe essa buildzinha pra ela, tá bom, que eu já vou explicar pra vocês como é que ela funciona e o porquê de eu estar usando ela, e eu vou explicar agora, essa build consiste no barbecue em Chile, toda vez que engancha um survival, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack a cada survival de frente que engancha, num total de 100%, então eu consigo o dobro de blood points e uma vantagem. Muito boa na gameplay. Aqui eu vou com o Infectious Fright, que quando eu bato, eu dou um hit, um survivor, todo mundo que tá no meu raio de terror, eu grita, então eu sei onde tá todo mundo, tá ligado? Se todo mundo estiver no meu raio de terror, eu vou saber onde tá todo mundo. Então é bom pra fazer um slugzinho quando eu precisar, é porque eu adoro ficar dando blink pra lá e pra cá com ela, eu não me contento em só pegar o cara, às vezes eu tenho que sair brincando porque eu acho muito divertido, então esse break é essencial porque eu preciso, mano. Aqui eu vou com o Monitor Abuse pra diminuir o meu raio de terror, eu já vou explicar pra vocês o porquê que eu tô usando esse break, tá bom? Ele aumenta um pouquinho também o meu campo de visão, mas quando eu tô em Chase ele não aumenta o meu campo de visão, por isso que eu tô usando o Shadowborn, que eu já vou explicar pra vocês como é que funciona. Mas, e quando eu tô em Chase com o cara, o meu raio de terror aumenta ao invés de diminuir, tá ligado? Só que eu tô usando o único e exclusivamente pra diminuir o meu raio de terror, vocês já vão entender porquê. E aqui eu vou com o Shadowborn pra aumentar o meu campo de visão, como eu falei pra vocês, o Monitor Abuse, ele aumenta esse campo de visão, só que o Shadowborn, ele sempre fica com o campo de visão, tipo, a partida inteira. Não só fora de Chase, porque o Monitor Abuse, quando eu entro em Chase, ele volta com o campo, tá ligado? E o que eu preciso pra Nurse é o campo de visão sempre, tá ligado? Pra poder dar o Blink e tal. Então, esse break pra mim é o melhor pra ela, de verdade, mano. Aqui eu vou com o Kavanassi's Last Breath, meu Deus do Pembo, velho. É o seguinte, esse é o Adão, mano. O meu Blink, ele vai muito mais longe, tá ligado? É o Omega Blink, eu já trouxe vídeos de vídeos com o Omega Blink, é pro canal com outro Omega Blink. Só que esse é o Omega Blink nerfado, tá bom? É o Omega Blink mais justo, que eu demoro mais pra carregar o teleporte até o final, tá ligado? Só que, em compensação, eu vou muito mais longe. Então, é uma delicinha, essas bagulhas, depois que tá acostumado, meu amigo, não tem pra ninguém, velho. E aqui o Heavy Painting, que é a mesma coisa, tá bom? A mesma coisa que o Roxo, também aumenta a distância do teleporte e também faz com que eu recarregue o teleporte mais devagar, tá ligado? Por que que eu tô usando esses Adonis e o Monitor Abuse? Porque a minha intenção é estar muito longe do gerador, então o cara nunca, nunca vai ouvir meu raio de terror. E quando eu tô brincando nele, eu vou longe pra caralho com o Blink, tá ligado? Então, quando o cara ver, eu já tô nele dando um catch no gerador, essa é a minha intenção. Dar vários catch no gerador ou só pegar o cara de surpresa, que já tá valendo, já vai tá funcionando muito bem essa build, mano. Então é isso, gente! Bora pras partidas! Ok, bora lá! Bora lá, velho! Shelter Woods, mano! Mapinha que vai ser... Vai ser um dos mudados, né? Ele vai ficar menor, pelo que parece, nessa... Essa TT que vai vir já 28, 29 de abril, por aí, mano. Vários mapas vão mudar, tá ligado? Eu ainda vou comentar muito sobre isso com você no canal, quando eu realmente for lançar, tá ligado? Eita, pêmba! Eu ia na Nia, eu ia na Nia, depois eu via eu e virei quando eu não virei a tempo, tá ligado? Beleza, amiguinha? Aqui foi nice, velho. A gente só dá o blinkzinho, pegar a visão dela e depois ir nela, tá ligado? Ela vai virar aqui, talvez. Não? Beleza. Não virou aqui, mas virou ali depois, então GG, né, velho? Nice. Perfeito. Então não tinha nem como eu só deixar se ela tinha, foi muito rápido, velho. Foi PAYPOW! Tá ligado, velho? Foi bem rápido, mano. Ok, tem uns caras ali, ó. Beleza, a mina correu pra minha direção, ela fez certinho. Agora, será que eu vou voltar no gancho, velho, que ela vai salvar, mano? Aqui, ela tá ali, ó. Ela não chegou a salvar, não, que bastão. Mirar puxão pra ir tão longe. E aqui não atravessou a árvore, a lenda viva, né, mano? A lenda viva, velho. Ok, espero o blink carregar. Vê o que ela vai fazer. Vê ela através da frestinha da check, né, velho? Aí não tem como ela fazer nada, não tem nem como ela saber que eu tô vendo ela. Uh! Dead Hard, mas pegou, velho. Com o Shadow Bones, dá a impressão de que foi a maior mentira do mundo, mas foi... Foi de boa, porque ela usou Dead Hard errado mesmo. Ela usou muito tarde, tá ligado? Usou muito cedo, na verdade. Beleza. Tá, tem uns caras correndo lá, o outro eu não tô avistando na vida, velho. Mas vamos correr ela pra lá, então, velho. Beleza. A pedra não deixou um pouco mais longe, mas ele já tinha saído também. Ele ouviu eu gritando dentro do blink, a nurse grita alto pra churro chumba, mano. Aí não tem como, velho. Que? Complicado esse mapa é que ele tem muita árvore. Árvore pra nurse é muito ruim, velho, mas ok. É, pra que mapa facinho também, né? Mapa facinho não dá. Tem que ser um mapinha mais difícil. Dead Hard, sabia? Tava me olhando muito, eu sabia que ele ia ter Dead Hard. São duas pessoas aqui, a gente vai nelas mesmo. Cadê? Que beleza. Dead Hard? Uh, eu tentei spamar o botão, não dar o long hit, tá ligado? Pra ela não usar o Dead Hard. Só que acabou que não chegou nela. Triste vida. Mas ok, vai, a vida tem dessas. Vamos ver o que ela vai fazer aqui, beleza? Ela usou Dead Hard agora. Nossa, ela não usou no primeiro, mas depois usou. Tá bom, ela gastou Dead Hard. Só que eu não vou nela não, vai. Tô relando o cara aqui já, velho. Ah, ele não tem mais Dead Hard, né? Pode escrever, beleza. Então é só pegar ele aqui mesmo. Agora vamos bater naquela aí, porque nós não é bobão. Beleza, saber que ela ia direto pra janela, era bem óbvio que ela ia fazer isso, velho. Agora tem duas pessoas gritando aqui. Tá bugo até o blink. Vem cá, amiguinha, beleza? Ela veio rilar ele, mas não atudei, né? Tá, agora sim, vamos pegar ele antes que rilem já de novo, né? Coitado do cara. Levanta, cai, levanta e cai, levanta e cai. Beleza. Gancho ele aqui, nice, velho. Tá, agora vou pegar a mena que eu derrubei aqui, cadê ela? Aqui, ó, perfeito. É isso, galera, hein? Ah! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, velho. Beleza, derrubou ele logo. Cadê a mina? Tá aqui, ó. Dead Hard? Tem Dead Hard? Beleza, aqui ela caiu. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo, velho? A mina levanta com um unbreakable, meu Deus. E por ela ter levantado, eu voltei aqui, tá ligado? Que viagem é essa, mano? Que viagem é essa, velho? Mas ok. Então assim, vamos pegar ela, vai. Já tem gente com lanterna? Eu espero que não, né, velho? Vai, vai, vai salvar os caras ali, pelo amor de Deus, velho. Fica querendo vir salvar com a lanterna, mas acho que eu não sei se tem alguém com a lanterna. Bom, lá vai salvar ali já. Ok, eu vou enganchar no mesmo lugar, até porque eles não vão dar block, que eles estão todos... Dead Hard? Pode crer, me atacou com o dele. Ai, tomei uma ombrada. Mas aí ela se matou com isso. Ué! What the fuck, velho? Essas árvores são muito bugadas, mano. Se o cara roda nela, tu acaba sentando ela ao invés do cara, velho. É mó triste, mano. Mas ok, vai. Ela mandou bem ali. Agora pra onde ela foi? Ela correu pra cá, pode crer. Bom, aqui é um lugar que é meio que uma dead zone. Beleza. Aqui é uma dead zone, não tem o que ela fazer, velho. Dá pra usar as árvores a favor dela, mas se eu jogar de forma inteligente, ela cai, tá ligado? Foi o que aconteceu. Só bora então passar por aqui pra não tomar as paletes na cara, né, velho? Ali anda, velho. Vamos acabar ali? Talvez não. Não vou acabar ali. Ele só focando naquele gerador, acabou que eles nem foram mais. Beleza. Eu vou tentar renaipar o cara daqui, ó. Espero que ele não esteja me vendo, ó. Acho que aqui é o ideal. Beleza. É isso, caralho. Naipando os survivors com a nurse, mano. Só bora, velho. Que delícia, mano. Meu rastro eu nem sonho em chegar perto dele, tá ligado? Quando ele começar a ouvir meu rastro eu já tô dando um hit nele. Então não tem como ele fazer nada a respeito. Tá ligado? Bem interessante, velho. Só bora então, mano. Beleza, amiguinha. Mas vamos ficar aqui se rilando, talvez? Não, eles estão ali, ó. Pode crer. Tá. Eles ligaram. Pode crer, velho. Que triste. Dead hard. E aqui você cai, amiguinha. Beleza. Só que eu não vou pegar ela, porque ela acabou de voltar do gancho. Eu acho que eu não quero perder meu tempo com o The Size of Strike, né, mano? Então vamos correr lá naquele giradouco. O cara não tá me ouvindo no raio de terror. Beleza. Nice. Olha isso, velho. Eu vi ela vindo. Ela não me viu. Não me ouviu, obviamente, por causa do monitor abuse. Aí tomou na shemba. Quando ela vê que eu tô chegando, eu já tô dando um hit nela. Não tem nada que ela possa fazer. Esse adon ajuda mais. Esse break ajuda mais ainda, hein? Factual Sprite. Olha já. Nossa, usou Dead Hard, velho. Ou não, né? Não sei se ela usou ou não. Mas ok, velho. Agora sim, dá chase nela, que agora... Eu fui pro gancho há muito tempo. Vamos andando, porque... Quanto a parede, velho. Beleza. Perfeito. Eu sabia que ela não ia pensar que eu ia fazer isso, velho. Eu fiz o básico agora, tá ligado? Errei o blink. Eu sabia que ela ia comitar. Eu sabia disso. Só que eu tinha o segundo. Então, com o segundo que eu surpreendi ela. Às vezes, é impossível pegar o cara com o terceiro, tá ligado? Com o primeiro blink. Aí, a gente conta com o segundo. Beleza, amiguinha. Só que já morre. Caramba, ela já morre. Ah, Dead Hard. Acho que é por isso que eu nem bati. Eu sabia que ela ia ter. Que ela ia usar. Porque ali eu derrubava ela. Era bem óbvio, velho. Cadê essa pembolha? Achei que ela ia entrar no armário. Olha o outro correndo. Ah, vamos usar o nosso... Esse break é nosso favor, então, velho. E vamos derrubar esse cara aqui. Tentar sniper ele. Cadê? Ele correu aqui. Correu. E sumiu. Ah, não. Ele tá ali. Ok. Beleza, amiguinho. Perfeito, velho. Ih! Ih! Deu de cara na parede. A lenda viva, velho. Vamos ver se a Yui só não vai ter um breakable, né? Pode contar a vitória ainda. Beleza. Eu sabia que ele ia ser a Dead Hard. Só que no segundo blink eu dei um pouco errado. Porque ele deu uma girada ali que me ferrou. Vamos só com o blink, então, vai. Ah, fiquei com preguiça de esperar carregar o segundo, velho. Ah, ela tinha um breakable. Ah, não tem problema. Tem problema. A gente engancha ele e vai atrás dela, velho. Eu sabia que ela poderia ter, velho. Era bem óbvio. Vamos lá. Eu já tô vendo ela. Toma. Só dá uma naipada nela agora. Foi bom. Foi bom esse um breakable. Se liga. Se liga. Tem aqui, certinho, nela. Que delícia, velho. Que delícia, mano. Só bora, velho. GG zaços naipada linda. Não tinha como ela saber que eu tava chegando. Ela só deu o blink já direto o hit. Se tu conseguir fazer isso rápido, o cara não tem qualquer chance, velho. Aí GG, né, mano? Ok, bora lá. Bora lá, velho. Pegando o pior mapinha que poderia ter pego. O pior auto-heaven que poderia ter pego. Porque ele é imenso. Mas como a gente tá com esse addon aqui, ele não é tão ruim. Só esse me aqui que tem muita, muita parede. E parede é o counter da Nurse, tá ligado? Será que nasceram ali, velho? Nasceram. Ah, não atravessou, velho. Que triste. Era pra ter subido, mas ok. O cara meteu o pé, velho. Foi embora, velho. Só tô vendo o raio dele lá na casa. Eu achei empolho, mano. Ah, o cara tá aqui, ó. Beleza. Deu mole, amiguinha. Sabia que ela tinha ficado aqui, pô. Ela comitou de ir pra lá. Depois ela não apareceu, eu falei... Ah, a gente tem não. Aqui ela já caiu, perfeito. Já acabaram o gerador lá. Beleza, mano. Então, pra meio que counterar isso, é... A gente vai vir nessa mag aqui. Ela pulou, pode escrever. Eu passei um pouco muito dela, velho. Porque ela entrou aqui, tá ligado? Se ela fosse reta, ia dar bom. Bom, agora vai ter gente rilando aquela mina lá. Então a gente vai correr lá, velho. Foi perfeito o blink, velho. É uma lenda. Beleza. Sabia que ele ia tentar de ver, era bem óbvio. Eu vi pra onde ele foi. Agora vira rapidão aqui. Dead hard, perfeito. E aqui é GG pra ele. Nice, mano. Agora sim, vamos pegar a Sanense. Já enganchá-la aqui. Pra ninguém ter chance de rilar ninguém. Dois ganhos agora. A gente já compensa aquele Gerardo que a gente tomou muito rápido. Só bora, meu irmão. Perfeito. Agora vamos vir no barbecue. Eu achei que já ia rilar o cara. Eu falei, meu Deus. Os caras são um rato, velho. Pera, cadê? O cara tá aqui. Beleza. Vem cá, amiguinho. Vem cá, amiguinho. Eu achei ele aqui nesse gancho. Logo aqui do lado, mano. A Mag tá indo lá salvar a mina. Não dá tempo de eu brincar. Já diria dar um hate, não. Mas tem como eu entrar em x com alguém. Ah, depende. Eu acho que dá... É, não dá tempo, não. Dá quase tempo, mas não vai dar tempo. Um hate mais difícil, mas deu. Mesmo assim, fechou. Só bora, mano. Agora é só esperar carregar o segundo blink, velho. E aqui, brincar, velho. Acho o quê, velho? Que vai me loupar naquela palete ali, mano? A mina é uma lenda. Eu sabia que ela ia voltar. Eu sabia que essa pedra prendia meu blink, então... Eu blinquei nela de propósito, porque ela ia ficar meio sem opção, tá ligado? Ela vai pra frente, ela morrer. Se ela volta, ela também morrer. Então foi very nice. Já vi a Nancy ali no canto, velho. Bom, a gente nem vai atrás do outro, então, velho. Eu já tô vendo ela salvar o outro. Vamos pegar a Nancyzinha. Pode ser que ela tenha DS. E meio que recuperar um jogo, né? Senão vai ser muito ridículo também, velho. Meu Deus, mano. Olha aqui, ela não tem DS. O WTF. Bom, já tô vendo salvar essa mina aqui. Os caras são rápidos. Eu quero esse cara que tá salvando geral, velho. É ele que eu quero. Ele é o meu próximo foco, velho. Salvou lá agora, pode crer. Eu vou derrubar essa mina aqui, mas eu não vou nela, não. Eu vou no cara que salvou ela. Que eu vi que ele ficou pra cá, ó. Pera, ele gritou ali, ó. Ah, pode crer. É ali que eu quero mesmo. Beleza, amiguinha? Perfeito. É o vizinho que eu quero, meu irmão. Pera, meu. Minusso meu, tá. Ela tá ali. Ela vai correr reto, eu vou andar. Então eu só tenho que andar junto com ela, tá ligado? Beleza. Sabia que ela ia com a metade de virar a parede aqui, tá ligado? Porque contra a Nerds isso é muito difícil de tu conseguir acertar o hit. Mas conseguimos, então só bora, velho. Agora provavelmente eles vão conseguir rilar aquela mina. Mas vamos voltar lá direto e continuar com a pressão, tá ligado? Aqui, ó. Ó, salvou. É isso, caralho. Só bora. Agora eu não vou pegar ela. Vou pegar o cara que healou ela. Que é ele que eu quero, não ela. Beleza, é você mesmo, amiguinho. Pedicou pra lá? Ota, foi aqui. Dead hard, velho. A lenda. Ok. O cara fez uma play muito estranha agora, velho. Pior que deu certo. Ele não caiu por causa disso, mas ok. Ele vai tacar... Não, mandou benzão, velho. Mandou benzão. Eu não tinha o segundo blink pra recuperar porque eu achei que ele ia só sair tacando a parede, tá ligado? Então eu tenho que carregar o segundo blink porque ele tenta desviar. Então, beleza. Nice, é isso. Ele faz meio que o básico, mas ali ele mandou bem. Então só bora, velho. Agora ele healou a mina. Provavelmente agora eles vão salvar aquela mina lá, obviamente, né, velho. Eles vão conseguir o mais longe possível. Só bora. Beleza. Elicinha. Agora vai aqui também. Ok. Tamo o mais perto possível. Só bora, então. Ah, já tô vendo a Nancyzinha ali, ó. Na aqui já vi, mas eu não vou nela também, não. Eu quero a Nancy, que ela não tá machucada. Eu gosto de ir em quem não tá machucado com a Nancyzinha. Beleza? Ela deu uma olhe aqui. Fingi que fui pra lá e voltei. Aí GG. Tá, a mina tá ali, mas eu vou fingir que eu não vi. Pra parte da... Ih, o cara quitou. Quem que foi que quitou? Foi a Meg, a Meg quitou, velho. Ela já, talvez, já morresse no gancho, então por isso que ela quitou. Ou não, ficou pitinha, né? Não aguentou a pressão e quitou, velho. Ok. Será que a outra tá pra cá? Tipo, tá dentro desse armário aqui, talvez? Pode ser que sim, pode ser que... Ah, não. Pera aí, então eu vou tentar ver. Ela não tem como ver, velho. Será que ela tá aqui dentro? Eu tô muito achando que ela tá, mas ela não tá não, ok. Ai, meu Deus do céu. Tá pimba. Ok. Agora é só tentar achar essa haste, então os caras tudo se mataram, não aguentaram a pressão da nercizinha, velho. Que delícia essa build, hein, mano? Meu Deus. Tipo, não tem como. Às vezes os caras desistem mesmo, tipo... É GG essa buildzinha, tá ligado? Se o cara jogar direitinho, souber jogar com essa build, pô... É GG, mano. É muito difícil conseguir conterar isso. Mas dá, tá ligado? Ah, o cara fugiu. Mas então tá aí, gente. Partidas incríveis. Espero realmente que vocês tenham gostado, tá bom? Vou ver mostrar pra vocês o quão forte é essa build, quão divertido pode ser jogar com ela, mano. Os caras ficam pito comigo, velho. Então tá aí, gente. Espero realmente que vocês tenham gostado. Fala nos comentários se vocês querem que eu traga mais vídeos com a Nercy, tá bom? Ela é a minha killer favorita, então vamos trazer ela aqui pro canal. Eu espero que vocês também curtam, fechou? Então fala nos comentários se vocês querem que eu traga mais vezes ela aqui, fechou? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.